cheiroso né não é isso não é isso que eu quero não falei deixa eu conversar com você para mim eu cheguei aí vou te mostrar que você quer chega aí eu trocar de ideia anunciei ele foi algo que tipo mano aconteceu assim a hora que eu bati o olho que eu falei mano é isso juro por Deus pelos meus filhos eu bati o olho eu falei é ela caralho mas você trombeu ela onde na primeira vez eu trombeu a primeira vez em Campos do Jordão só que ela namorava na época ela namorava outro maluquinha aí eu falei para uma amiga minha falei mano porra moreninha ali tio eu falei ah Luciete Camargo minha amiga apresenta para nós cara imagina namora namora séria não sei o que tal 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 só apresenta caralho você vai ficar fazendo média para mim não só falar The News The News no céu no céu The News deixa que eu desenrolo precisa de ninguém ficar fazendo um dia ela vai lembrar de mim não fica não fica formando formando frase para mim não tio que eu vou desenrolar deixa comigo ah não não esquece não sei o que aí mano passou algum tempo aí a Luciete separou eu também passei por uns perrengues profissionais vida pessoal o caralho aí deu uma tirada com o pé do acelerador da acelerador deu uma seguradinha e aí quando eu dei essa seguradinha foi quando eu coincidiu eu e ela tá ligado então também tava numa fase também de dar uma de dar uma segurada e aí conheci ela e quando eu bati o olho eu falei mano você perguntar para ela quando eu conheci ela eu falei mano você vai ser mãe dos meus filhos se a gente vai ficar junto eu não sei que louco mas você vai ser mãe dos meus filhos você vai ser você nem me conhece falou para mim assim foi mas não sei você vai ser mãe dos meus filhos se eu voltar com você se a gente vai casar eu não sei mas mãe dos meus filhos você vai ser você se olhou para e aí você já imaginou você sabia mano já deu papo logo assim ela até se assustou você nem tinha ficado com ela não falei você vai ser mãe dos meus filhos se eu gostei a gente ficar junto namorar casar eu não sei mas que você vai ser mãe dos filhos você vai caralho e aí foi desse jeito mano aí demorei um tempinho para desenrolar tá ligado que ela morava no Rio eu morava aqui em São Paulo então a gente chama uma certa dificuldade de se encontrar e aí foi acontecendo acontecendo quando pensa que eu não tava aqui não tamo aí tio tio lado a lado tem quanto tempo junto vamos para 14 e aí tem de repente eu olho para trás nem uma dos bebês eu só vejo ela cara foda né quando você ficar muito tempo com uma pessoa você não tem mais passado passado virou ela cara é verdade né eu olho para para trás e falei caralho como que era não como essa festa normal cara essa mina que eu peguei ah não não mas sabe tem vinte anos esse bagulho aí a cara vinte anos já caralho mano né sei lá dois anos não dois anos não caralho não tá ligado mas é verdade senhora senhora para trás mano eu devisei quando me pego olhando para trás tá ligado eu falo mano pô foi caralho tanto tempo que eu não consigo tipo como é que eu vou explicar tipo todas as vezes que eu tento fazer uma retrospectiva assim eu sempre ver imagem da minha esposa e dos meus filhos já tá ligado é muito marcante mano é entendeu eu falo que eu já vejo a minha vida atrás com eles assim eu não consigo tipo ver minha vida mais solteiro como eu via antes minha tava igual que eu tô contando algumas histórias aqui eu não consigo tipo olhar para trás e ver isso primeiro é muito louco mano tá ligado eu tenho muito tempo então tipo você fala mano mas na tal eu já vejo a imagem dos meus filhos e ela aí se eu forçar um pouquinho aí nós a gente lembra né se forçar um pouquinho a gente consegue lembrar